Eu quero só vir, vou tentar chegar nela, vamos ver se vai dar certo. Oi, 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 tudo bom? Tudo bem? Viu, é, prazer, como que você chama? Camila. Camila, viu, é, tudo bom, prazer, eu sou o Mike. Tudo bem, você? Tudo bom? Viu, é, eu mudei pra Londrina aqui agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui, não sei se você faz tempo, faz tempo que você mora pra cá? Faz um ano e meio que eu tô morando aqui. Faz um ano e meio que você tá morando pra cá? Uhum. Ah, legal, e você tava na academia, tava aprontando o que por aqui? Tava, tava na academia, agora eu moro aqui embaixo, vou caminhando. Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, deixa eu te contar, hein? Viu, e, meu, o que tem pra fazer aqui por perto, aqui nessa região aqui? Ai, aqui é legal, alguns barzinhos, né, tem alguns restaurantes legais também. É, você é solteira? Sim. Solteira. Caramba, um mulherão desse solteira é difícil, né, de encontrar, né? Ai, hoje em dia tá complicado, né? Hoje em dia tá complicado, tá complicado o quê? Ai, tá complicado deixar alguém legal. Não tá encontrando ninguém legal? É, é difícil. Tá meio difícil? Tá meio difícil. Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu tô aí, tô aí, tô solteiro também, sabia? Tô solteiro, tô sem ninguém. E acabei de mudar pra cá, meu, tipo, você vê, tô aqui sozinho aqui, tipo, não tem o que fazer em casa. É, né? Não tem o que fazer em casa, sabe? É, porque, tipo assim, eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês, daí eu fico tranquilo. Entendi. Ah, bem-vindo. Eu acho que eu vou indo. É? É, é um pouquinho longe de casa. É longe da sua casa? É um pouquinho longe. Pô, mas se você quisesse, você podia ficar um pouquinho aqui comigo. Eu te levo lá na sua casa, de repente, depois? Não, você me leva? É, eu posso te levar, se você querer, né? Se você querer, se você querer, tá aqui, dá uma carona. Pode ser, que eu tô um pouco cansada da academia. É. Um pouquinho longe, dava cinco quadros. Esse corpo, você não cansa, não. Esse corpinho seu, você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado. Treinei pesado? Sim. Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona. Então, pode ser. Pode ser? Pode. Não, então vamos. Vamos. Por aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Vamos lá. Como assim? Não. Não, desculpa. Não, é porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só tava encostado ali mesmo. É do rapaz que mora aqui perto, aqui. E a que tava com ele? Tá de sacanagem comigo. Vamos aí, vamos aí. Não, nesse aqui eu não entro, não. Vamos aí, pô. Eu vou indo andando. Não, vamos nele. Não, não terminar meu treino. Não, não terminar meu treino, tá? Ei, vamos aqui. Não, não, terminar meu treino. Obrigada. Tchau. E se for aqui? Ai, tchau. Ai, rapaziada. Vocês tão vendo, mano? Caramba. Terminou a mulher. Vamos ver, mano. Vou abordar ela. Se você quiser. Deixa eu ver. Oi, moça. Oi. Oi, moça. Tudo bom? Viu? Você tem um minutinho pra conversar comigo? É rápido. Um minutinho? Quanto tempo? Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu era lá do Acre. Não sei se você já viu o Acre. Já vou falar? Eu era lá do Acre. Eu mudei pra cá. Não tem pouquinho tempo, sabe? E eu tô conhecendo aqui ainda. Tô um pouco perdido aqui na cidade aqui, sabe? Como que você chama? Meu nome é Raquel. Raquel. Prazer, meu. Eu sou o Mike. Viu? E como eu mudei pra cá agora, eu não conheço nada aqui. Igual eu tava te falando, sabe? E eu tava atrás de algum lugar, sei lá, pra tomar um sorvete, pra comer um lanche, sabe? O que que você tem assim em mente que você poderia me indicar? Sorvete, lanche, tem no shopping, né? Tem no shopping? Tem no shopping, no shopping pra levar. Você sabe se lá tem estacionamento de moto? Porque eu tô de moto. Tem, tem sim. É. Lá é gratuito. Estacionamento lá é de graça? Nossa, sério? Sim. Então não gasta nem estacionamento? Não, tranquilo. Você tá fazendo o quê? Por quê? Eu tô no meu horário de almoço. Ah, você tá no horário de almoço. Entendi. Se você não tiver afim de ir lá comigo, porque eu tô sozinho, entendeu? E eu tô com dois capacetes aqui na moto. Né? Aí, não sei. Se você tiver com pressa, não tem problema. Mas se você tiver afim de ir lá comigo, você me mostra lá onde que é. Porque eu não conheço nada aqui, sabe? Lá nem shopping tinha. Quer dizer, eu acho que tinha um shopping, sabe? Tinha um shopping. Você acha que vai demorar muito lá? Na área, sabe o que eu não sei, viu? Não sei. Vai depender, né? Da gente. Se você quiser ir comigo, sei lá, né? Toma um sorvete, conversa. Dá uma volta de moto pro Londrina também. Você gosta de moto? Gosto. Gosta? O que você acha dessa? Linda. Bonita? Ah, legal. Que bom que você gosta. Mas aí vai com você, entendeu? Eu já te falei. Se for atrapalhar, não tem problema. Vai de moto lá. Depois eu te deixo lá. Depois eu te deixo no seu trabalho, na sua casa. Acho que se for demorado, acho que dá pra gente sim, né? Se não demorar muito, você acha que dá pra ir? Acho que dá sim. Ah, então vamos, né? Vamos, daí eu te deixo no seu trabalho então, no final do seu almoço? Pode ser. Pode ser? Pode ser, então. Ó, esse capacete aqui vai com ele, tá? Enquanto isso, eu só vou tentando ligar aqui a moto, tá? Vou tentar ligar a moto aqui, porque... Deixa eu colocar aqui pra... Deixa eu colocar isso aqui pra eu tentar ligar ela. Hã? Mas aquela ali não é a sua moto? Não, na verdade, aquela ali eu tava cuidando pro rapaz ali. Não é minha não, a minha é essa aqui. Não, você tá de sacanagem com a minha cara. Olha essa moto, banco tudo rasgado. O que que é isso aqui? O que que tem de errado aqui? Sua, tá de sacanagem, né, velho? Só, pega, eu não vou ir com você pra lugar nenhum. Mas por que? O que que tem de errado aqui? Tá, olha a sua moto, vou queimar minha cara. Pega, senão eu vou jogar no chão isso daí. O que que é isso, hein? Tá louco? Eu achei que você era mais humilde. Aí, é só, me interessei na hora mesmo, hein? Então vai, então, beleza? Então, ó. Poxa, fazer o quê? Rapaziada, tá virando menina. Gata. Vou fazer o teste? Não custa tentar. Oi, moça. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. Viu? Prazer. Eu me mudei pra cá agora e eu não conheço muito bem aqui. Você sabe me dizer aonde que tem um shopping por aqui? Sim. Tem um catuaí, tem um pra levar. Catuaí. É perto daqui? Sim, pertinho. É pertinho? Ah, legal. É que assim, eu era lá do Acre. Não sei se você já viu falar do Acre. É, lá nos dinossauros, esses negócios todos aí. Então, eu era de lá, sabe? E eu mudei pra cá agora, meu. Eu não conheço nada, sabe? Também não tenho amizade. É, eu era casado, não deu certo. E acabei aqui, em Londrina, aqui, sabe? É complicado a situação. Você tá aprontando o quê por aqui? Tô dando uma volta. Tô dando uma caminhada. Fazendo uma caminhadinha. Ah, entendi. Legal. Legal. Você não tá afim de ir lá no shopping, né? Se você quiser, de repente, trocar uma ideia, dar uma passeada? Eu tô de moto aqui, ó. Gente, rapidinho, chega lá, sabe? Não, agora eu não posso. Agora não dá? Não dá. Ah, mas depois você continua a caminhada. Vai lá, né? Você diverte um pouquinho. Não, eu vou dar uma caminhadinha. Eu vou tomar uma água de coco. É? Sim. Não rola mesmo? Não. Você não pode passar seu número pra mim? Não. Não dá pra passar o número? Não. Agora não. Sério? Ah. Vamos comigo lá. Te dá uma carona até ali na frente. Não, não. Obrigada. Sério? Pô, mas que triste. Vamos lá. Me leva pra conhecer. Não dá. Tô louco pra conhecer essa cidade, mas tá difícil, viu? Não dá. Ó, você não tá afim mesmo. É. Beleza. Fazer o quê, né, moço? Mas essa moto é sua? É. Mas eu pensei que era aquela. Qual? Aquela ali? Sim. Não, aquela ali não é minha, não. Aquela ali eu só tava colocando uns capacetes ali pra ninguém roubar, né? Sério? É. O que você acha dessa moto aqui? Ah, é muito bonita a sua moto. Você acha bonita? Muito bonita. Sério? Parabéns. Tá de parabéns. Você gostou dela? Gostou dela? Gostei. Gostei muito. Ela é legal, não é? Ah, não. O que você acha? Agora você quer? Sim. Ah, eu não sei não, viu? Não. Dá uma voltinha. Sei lá. Eu te mostro a cidade. Você é solteira? Sou solteira. Solteira. Vamos. Será que dá pra acreditar mesmo? Sim. E se você estiver mentindo pra mim? Não, eu sou solteira, sim. É. Pô, se você quiser, dá pra dar só uma voltinha. Vamos dar uma voltinha, então. Daí você me mostra a cidade, né? Conhece. Vamos lá no shopping. É. Não tem mais nenhum outro lugar que dá pra você me mostrar pra me conhecer? Ah, a gente vê, né? É, não dá pra me conhecer mais nada. Mais nada pra me conhecer assim. Vamos dar uma volta, eu te mostro o caminho. Ai, ai. Então vamos. Então vamos. Mas se for naquela ali, não rola? Não. O que tem de errado ali, ó, na moto dos outros? Ah, moto velha, né? Escagarada. Ah, moto velha, todo mundo tem, né? Não, então vamos lá, então. Vamos. Ó, você já andou numa moto dessa antes? Você tem medo? Nunca dei numa moto tão grande. Nunca? Não. Ah, então hoje essa é a primeira vez, hein? É, tem que ir te pagar comigo, né? Pega aqui o capacete. Não, eu vou tranquilo. Vou de boa, sabe? Mas você não tem medo mesmo, não, então? Não, não tenho medo. Ó, aí, ó, aí, ó, vou montar aqui, então. Você sobe aí na minha garupa. Tá preso aí? Tá preso, então vamos, né? Ó, aí, aí, ó. Deixa eu puxar aqui o pezinho. Isso aí é silicone, moço? Nossa, hein? Tá de parabéns, hein? O que que é isso? Agora eu quero ver aqui, ó. O que que nós vamos aprontar com ela? Primeira vez que você anda numa moto grande assim? Olha, nunca andou antes, então? Que legal, né? Tudo é a primeira vez, né? Tudo na vida tem a primeira vez. E hoje vai ser a primeira vez que ela vai ver alguém falar Ô, dá ou desce. Oi? Muito bonita, né? Ih, o que que você achou de mim? Você achou bonito também? É? Eu também te achei bonita, viu? Bom, é de nada. Nossa, e hoje tá um dia gostoso, né? Porque tá um solzão. Gostoso pra andar de moto, né? Nesse solzão, né? Oi? Ah, um ventinho na cara é bom, né? Tá bom demais, hein? Agora melhor mesmo é sair de moto, sim, com a mulher que não sei na garupa. Tem coisa melhor que isso? É difícil, hein? Deu um gritinho, hein? Tô indo muito rápido? Então deixa eu colocar a moto no Enduro Pro Que é mais rápido. Tô indo de boa. Sério, já andei mais rápido já, viu? Aí, ó. É, rapaziada, eu tô indo direto pro motel, mano. Vou parar na porta do motel. Ih, vou falar pra ela a palavra-chave. Ou dá ou desce, meu filho. Ou dá ou desce. Na porta do motel, e aí? Isso é o que ela vai falar. Segura, filho. Segura, porque aqui o bagulho é louco, hein? Segura, porque aqui o bagulho é louco. Tá dando medo aí? Vai voar aí, hein? Vai voar pra trás aí, hein? Nunca andou, então, num desse? Primeira vez, então, numa moto dessa. É, é diferente, né? É, segura, segura aqui, ó. Que você vai ver a emoção, ó. Ó, isso aqui é emoção, ó. É? Da hora, né? É assim que você gosta de andar? Eu gosto de aventura. É, eu gosto de aventura, rapaziada. Eu gosto de emoção. Eu gosto de aventura. Não sei nem onde que eu tô, mano. Só sei que daqui vai parar na porta do motel. Por ali. Tô cortando o bairro aqui. Um salve aí pra rapaziada aqui do bairro aqui. Pera aí. Salve pra rapaziada daqui, hein? Será que eu tô... Eu acho que eu tô meio perdido pra ir no shopping, hein? Claro que é. Você não me falou nada? Você deixou eu sair acelerando? Você tá me levando lá, você tá sabendo mais do que é. É. Eu vou pra... Eu tô te levando num lugar que você vai ver onde que é. Você vai ver que lugar que é. Ah, ela vai ver onde que é que eu tô indo. Aê. Deixa eu usar um. É. Aí, ó. Lugar pra nós aí, ó. Chegamos. Vamos aqui, ó. Num motel. Vamos pro motel. Que 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 você tem a dizer aí? Deus do céu, dá ou desce? O que você acha, moço? Hã? Cai pra dentro? Não, eu vou descer. Você vai descer? Então tá? Vai ficar aqui, né? Eu vou. Então tá. Porque, tipo assim, você é muito interesseira, sabe? Eu... Se fosse pra passear com a outra moto, você não ia querer, então, né? Não tem porquê. Eu achar que você vai namorar comigo, tem alguma coisa séria comigo, só por causa dessa moto aqui, né? Você só vem comigo pra dar moto. E se quiser me tratar igual objeto aí, é complicado, né? Bom rolê, viu? Nossa, vai ter que andar, hein, moço? Deu ruim? Voltei pra casa, né, mano? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.